Oi, eu sou o MP do HacklosCast e vamos continuar com esse Magic Chandalar aqui. Lembrando que o nosso deck agora é um Boros bem agressivo, cheio de Burn Spell, né? Para terminar as partidas rápido e conseguir o dinheiro e as cartas para a gente avançar no jogo. Vamos comprar um pouquinho de comida aqui. O que está acontecendo no momento? Eu preciso derrotar um Necromancy aqui para ganhar um Omuleto Verde. Então vamos lá, deve estar aqui por perto, um Necromancy. Ah, esse aqui, uma caverinha. Isso, olha, ele nem dá opção. Ele não tem antes, só eu tenho. Muito justo isso, né? E vamos lá. Antes que eu esqueça, só avisar que quem, se você tiver sugestões do que comprar, do que fazer, não é que eu não estou lendo, é que eu estou gravando alguns vídeos adiantados. Deixa eu ver se eu queimou ele. Não, vou jogar isso aqui. Eu estou gravando alguns vídeos adiantados, então não dá tempo de ler o que as pessoas falam e mudar no jogo. Mas se tiver muita gente com ideias, eu vou iniciar uma segunda campanha, depois dessa, e aí eu vou fazendo os vídeos e lendo e só soltando os vídeos depois de observar o que as pessoas estão falando. Enquanto isso, vamos queimar o oponente. Acho que é GG, né? É, não tem muito como o oponente se safar dessa. Só por curiosidade de saber o que isso aqui faz. Eu acho que essa carta aqui é da edição especial. Viu em full card? Não dá pra ver aqui, não. Viu? Não dá pra ver. Tem uma edição especial nesse jogo chamada... Ah, como é que é o nome? É... Ah, como é que é o nome? Eu não vou lembrar agora. Olha, dois green amulets. Legal. Ok, já vi tudo isso aqui. O que eu quero fazer agora? Eu estou aqui. Vamos subir um pouquinho pra terminar de explorar esse mapa. Dá pra subir ou descer. Vamos subir? Vamos subir. Eu acho que é Astral o nome da edição que está aqui. E é uma edição que tem pouquíssimas cartas. Todas... Deixa eu ver se é pra moligar isso aqui. Não. A mão está boa. Vamos moligar. Vamos equipar. E... Essa edição tem apenas cartas que... Falam de coisas... Não tem. Fábrica de Misha. Blaze. Achar isso aqui. Passa. Donice. Não. Comprou outra desse. Ok. Magma Jet no passe. Tá. E essa edição só tem cartas que fazem... Cozinha. Que não daria pra jogar no Magic de papel. Reatórias mesmo. Deixa eu matar isso aqui. Ele muda, né? O desenho da carta. Interessante. O que essa porcaria faz? Coloca um counter de mina. Num terreno. E ele é um Panther. Tá. Vai calocar as minhas fábricas de Misha, pelo jeito. Vamos jogar um Magma Jet, então, nele. E... Eu quero a hélice, mas não quero isso. Ok. Vamos atacar com o Cavaleiro. Mais uma Fire Ambush. Não, vou guardar isso aqui. Vamos atacar. Eu devia até atacar. Bom, vou achar a fábrica agora. Fire Ambush. Lightning Helix. Ok. E vamos lá. Tá bom. Virou um Panthony. Ah, Blaze. Blaze de 5, sim. Pronto. Beleza. O plano era subir. Nós vamos ver algumas das cartas de astral, assim, no meio do caminho aqui. Inevitavelmente elas aparecem, se eu não me engano, nas cavernas. Nas dungeons. Procar por cartas azuis. Não. Tô afim. Quest é derrotar o Tusk Guardian. Pra ganhar cartas azuis. Ok. Cartas azuis. O que é isso aqui? Não é bom. Isso aqui, moral, não. É... O que é isso aqui? Tá. Bom. Coisa pra vender, né? Tem? Tem umas coisinhas pra vender, assim. Mas eu vou fazer isso em off. Porque assim não gasta muito tempo de jogo, né? Ou pelo menos não tiver uma quantidade suficiente. Deixa eu ver se eu só tô... Eu tô aqui. Isso. Então é bom continuar subindo. Indo pra esquerda também. Tem o Tusk Guardian. Aqui achei. Tusk Guardian. É um elefantinho azul. Isso. Ah, ele tá apostando numa dual lane com a fábrica de mission. Gostei disso. Parece justo pra mim. Ah, tá bom. Vamos lá. Vamos pegar o quê? Vamos pegar a planície. Tem menos planície do Vim da Montanha. A chance de eu comprar uma é menor. Deve que eu ponente é rápido. Rapidamente de não ter pego uma montanha pra dar um bolt ali. Opa. Vamos esperar um pouquinho. Bom, então. Lightning Strike. Aqui. Ele jogou... O negócio no cara errado. Enquanto ele tá todo tapado... Acho que... Hum... 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 Vamos jogar Fire Emblemush aqui. Isso. Ok. Agora eu posso baixar isso. Baixar o Anjo. E passar. Isso. Vamos atacar com o Anjo. E agora é só... Só Burn no rosto dele, né? Isso. Passi Bolt em você. Acho isso. Hélice em você. Spire em você. Ok. Macacá. Ok. Deito. Hélice em você. Eee... Vem sim. Olha! Tem Ultimato Titânico. Legal. É... Savano. Vai ser bom guardar. Ok. Eu ganhei a Ivory Card. Legal. As vezes eles dão cartas, as vezes dão bônus pro próximo duelo. As vezes eles dão uma dica grátis da próxima dungeon. Arf de Lanoir. Isso aqui. Tudo bem. Só 12 de vida. Tá fácil. Olha lá. 3, 6, 9, 12. Então eu só preciso de 4... Tá bom. Você fica baixando seus livros, tomos de Jaindai aí, enquanto eu te queimo até a morte. Vamos lá. Ok. 2 Burn. Blaze. Não. Então tem que ser isso aqui. Pronto. Mais um. Será? Tá comprando cartão. Tem Medwilds. O que que é isso? É um ramp. Ok. Ok. Vamos de Light Strike em você. GG. Isso. Olha, eu vou fazer deck de encantamento, é mesmo. Tem bruxa de verdurã, tem outras coisas. Eu só preciso de coisas de Hexproof, né? Vamos voltar pra cá. Qualquer carta azul da minha escolha. É, não vai ter Power Nine aqui, né? Fora esse Power Nine, o que que eu preciso de carta azul? Pior que eu não lembro. Eu acho que terrenos são uma boa. Dual Land, né? E em si, tratando de Dual Land, eu vou precisar de todos, na verdade. Mas vamos começar por azul e preto. Porque, quase certeza que no deck final, que eu vou levar lá pro Chef Fate, então é Underground Sea. Opa, Underground Sea, ok. Sim. Beleza. Conversar um pouquinho com ele, tá bom. Olha, ele já deu uma dica aqui. Então, essa é a primeira dica que eu ganho, né? Foi só conversar com ele que eu ganhei. A West, de Mandrake Tavern, tem essa Arginauts Tumba. Tumba de Arginauts. E ela tem essas três cartas aqui. Muito boas essas três cartas, inclusive. Então, eu consigo ver... Cadê? Info Map? Não. Ó, tem um Info Map também, que ele diz mais ou menos terrenos, encantamentos, cartas brancas. Ele diz mais ou menos o que tem em cada lugar. Aqui estão as tumbas, e aqui estão as dicas. Tá fácil de ver, né? Então, vamos lá. Onde eu tô agora? Tô aqui, né? Então, eu preciso ir pra esquerda. Ir pra esquerda e pra cima. Olha, tá logo aqui. Vamos subir. Vamos ver se tem mais uma quest aqui. Eu preciso ir pra leste. Cargard Sancton. Cargard Sancton é pra leste. Ah, perfeito. Já vou explorar essa parte. Então, subo e vou pra direita. E ele vai me dar o quê? Um amuleto branco. Ok, vou aceito. Tenho cinco dias. Tem alguma coisa nova? Não. Mas vou vender agora? Não, não precisa. Então, vamos lá. Subo e depois vou pra direita. Provavelmente descendo um pouquinho aqui no caminho. Tem isso aqui. Vamos ver o que tem. Vai lá com o véio. O que é isso aqui? Não. Olha, Inocente Blood pode ser útil. Alguém em algum momento. Vamos saber o que aqui tem. Isso, olha isso. Então, vamos lá. Agora a gente baixa aqui e ganha a nossa recompensa. Isso. Não vou tocar. Olha a quest aqui. Derrotar uma Witch. Witch acho que é fácil, né? Qualquer mágica instantânea. Ok, eu aceito. E vamos lá. Primeiro entrar no barquinho. O que tem aqui? Uma ilha. Tá bom. Tem uma Witch aqui perto, então. Só procurá-la. Witch, cadê você? Ah, tá aqui em cima. Achei. Ah, Vampire Lords. Tá bom. Tudo bem. 18 de vida. Que tenso, hein? Vou pegar o platô e passar. Quanto eu tenho de dano aqui na mão? Ih, começou apelando, hein? Ele vai tomar muito dano. Tá, seleciono um terreno pra destapar. Ah, não. Vai me dizer que você vai travar. Não faça isso, jogo. Olha só. Processão do Interorb. Seleciono um terreno pra desvirar. Eu tô selecionando um platô. Tem que ser um terreno virado. Mas eu não tenho terreno virado. Droga. Goat upkeep. Goat upkeep. Eita, mas do options. O que eu tenho que fazer aqui? Layout Advanced Started. Como é que é esse Layout Advanced? Deu. Não mudou muita coisa. Mas é a área que cresce. Que é mais show coin flip animation. Não, não quero mais coin flip animation. Vou mudar isso aqui também. Ah, your territory background. Tá bom, ok. Não tem mais o que fazer. Help. Ah, esse jogo tava ganho. Tá de brincadeira, hein. Não tem como mudar isso aqui. Não tem. Eu vou tentar sair do jogo. E volto logo mais pra dizer como aconteceu. Até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.